No terceiro, a kinder do Chris. Great Bridge colocada. Faltando apenas a Lady Lucy. Treinamento do Concórdio. Lionel. Coelho. Tudo pronto, todas colocadas. Great Bridge. Lady Lucy, atenção. Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo. Vai se atrasando a Vampira. Great Bridge junta a Serquintena, a Taperaco. O páreo são ligeirinho. Great Bridge sacou o corpo inteiro, a Taperaca em segundo. Um na vencedora em terceiro. Estranha, aparece em quarta. Afastada em quinto, corre a competidora Lady Lucy. Contorna a curva chegada e entram pela Red Vinal. Great Bridge tem a ponta, tirou dois e três. A Taperaca em segundo. Um na vencedora em terceiro. Estranha, aparece em quarto. Em frente a Estebanas Especiais. A Great Bridge tem a ponta, dois e três. Taperaca em segundo. Na vencedora em terceiro. Vai avançando por fora. E mais aberto. Vai avançando a competidora. Kindred Chris. Pisar os duzentos do vencedor. Great Bridge diminuindo. Vai avançando a Kindred Chris. Avança na vencedora. Duzentos do vencedor. A Great Bridge tem a ponta. Mas a Kindred Chris avança por fora. E lá por dentro na vencedora. Cá por fora, Kindred Chris dominou. Livrou o corpo inteiro. Great Bridge em segundo. Na vencedora. Aqui por fora, cruza a faixa final. Kindred Chris. Great Bridge. Uma vencedora. Lenaim e as demais. Vamos aguardar o placar.